Bom dia, boa tarde, boa noite família, DPN na área mais um vídeo top se iniciando E já de início do vídeo família, vocês que curtem o motovlog no meu canal Que já viu muito essa moto aqui fazendo vídeos, zoando pra cima e pra baixo Deixa o likezão no vídeo, ajuda aí o canal a crescer, beleza? Siga o Instagram no canal, é o primeiro link da descrição Eu sempre deixo aí pra vocês acompanharem um pouquinho mais sobre a minha vida E sempre que eu vou fazer algum vídeo novo, eu posto lá no canal, no Instagram Amizando que vai estar saindo vídeo novo e tal Provavelmente essa motinha aqui vai ter outro dono, né? Não sei quando aí, mas estamos vendo aí Se for da vontade de Deus mesmo, a gente vai estar trocando ela E eu estou fazendo a geral nela até pra me lembrar depois futuramente, né? Da moto que fez história no canal, que ajudou o canal a crescer Mas a gente sempre tem que ter o pensamento de evoluir Sempre de estar buscando coisa melhor Então vou estar mostrando pra ela aqui todos os detalhes, tudo que eu já fiz Um salve pra Rick que pintou aqui o nosso bagageiro Estava usando pra Michel, meu brother, que ajudou aqui, ó Eu vou estar devolvendo pra ele sábado Vou estar gravando o videozão também Mas sábado eu vou estar devolvendo pra ele esse protetor aqui de carenagem E a moto está bem básica, está original Botei ali um adesivozinho pra ficar parecido com a bengala Com o amortecedor investido, né? Da Ronex E estamos aí, né? Então eu quero que vocês deixem no comentário Dicas de qual moto posso estar pegando Vocês também que já tem uma noção Mais ou menos de qual é a moto nova que vai sair no canal Pode deixar aí, pode chutar nos comentários, né? Quem for eu vou estar respondendo aí E no próximo video eu vou mandar um salve pra quem acertar E eu tinha muitos projetos pra fazer nela Eu tinha um projeto de estar coromando aqui a tampinha do motor Eu queria fazer isso Eu tava querendo colocar também aqui a carenagem preta ou azul Né? E mudar o paralama Muita coisa que eu queria estar fazendo nela Mas é aquele pensamento A gente sempre tem que estar buscando evoluir Sempre tá buscando a melhora Esse escapamentozinho eu não vou passar com esse escapamento Eu vou passar com o escapamento original E eu quero mandar um salve também pra todo mundo lá do Facebook Que entrou no canal aí Que através do Facebook lá Veio dar uma olhadinha na moto também Se interessou em comprar Mas é isso Provavelmente ela já vai ser, né? Passada aí pra outra pessoa E aguarde a novidade que vai vir no canal Vai vir uma moto massa aí Se Deus abençoar vai dar tudo certo Vai vir uma moto top Beleza? E vamos buscar progresso Vamos pra cima E se Deus quiser Até o final do ano a gente acaba aí com 100 mil inscritos E aí Será que a gente consegue? Vamos ver, hein? Se Deus abençoar a gente vai conseguir Eu queria estar trocando também essa vela aqui Pra colocar aquela vela Iridium Né? Porque essa daqui Ela já tá quase vencida Pode ver Tá até enferrujadazinha ali Tem que fazer uma troca nela E eu quero aproveitar Que eu tô fazendo esse vídeo E mandar um salve aí pro meu parceiro Que me ajudou muito no canal A Lei Rocha Vídeos, meu brother Ajudou quando o canal tinha 500 inscritos E que eu tinha praticamente perdido todos os vídeos Tava sem nenhuma visualização Ele me ajudou É... A divulgar o canal Coloquei família Pra quem não viu aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês O pisca alerta na moto De dia não dá pra ver muito Mas... De noite ele fica bem aceso Tá aí, ó Piscazinha alerta Cor branca E esse cara, a Lei Rocha Ele me ajudou muito no início do canal Principalmente me motivou a continuar Então vai lá no canal dele Vai no primeiro vídeo que ele postou No último vídeo que ele postou Comenta lá Então se vocês puderem ajudar lá o brother Vai lá no canal dele Comenta lá Vim pro DPNB1 Eu vou deixar aí o segundo link da descrição O primeiro é o Instagram do canal E tá aí rapaziada O que vocês acham Que moto que eu vou lançar aí Qual vai ser a nova moto do canal O que vocês acham Se vai ser uma 250 Uma 500 Uma 600 Vamos ver, né Nada é impossível, né Então já deixa nos comentários aí a sua dica Qual é a moto que vocês querem ver também E eu pretendo Um detalhe, família Isso é uma coisa pessoal Eu pretendo pegar nessa mesma cor aqui, ó Branca Independente de qual for a moto Eu pretendo pegar ela nessa cor Então Hoje eu vou estar devolvendo aí Pra Michel Hoje não, sábado, né Se Protetorzinho de carenagem, né Que os caras já estão zoando Chamando de mata cachorro Mas vou estar devolvendo a ele E é isso, família Vou estar fazendo a geralzinha aqui na moto E deixa aí nos comentários Qual é a moto que vocês querem, né Aí pro canal Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Se vocês apoiaram o canal Eu quero agradecer também a todo mundo que desejou aí Feliz aniversário pra mim Nos comentários lá do vídeo e tal Todo mundo que mandou mensagem no Instagram No WhatsApp No Facebook Tamo junto, família Não deu pra mim responder Todos, todos vocês Mas eu fiz um vídeo anterior Já falando sobre isso E tô muito feliz, hein Ver que tem a família realmente que apoia aí O canal Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Obrigado a todos vocês Que tá fazendo parte dessa família agora Quero mandar um salve também pra Juninho03 E a família toda dele Que tá acompanhando aí A galera que veio E migrou do canal dele lá pro meu Tamo junto, família Só vamos E a meta é a gente bater aí, né Até o final do junho 10 mil inscritos Se Deus quiser Então valeu, família Até o próximo videozão E deixa nos comentários Qual é a moto aí Que vocês acham, né Que eu vou pegar Beleza? É nóis, família Valeu Tchau 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 Tchau